E ainda no esporte, o final de semana foi de beat tênis em Rio Preto. A primeira etapa de um dos eventos mais importantes da categoria reuniu cerca de 350 atletas. O espaço em uma área de chácaras em São José do Rio Preto tomou ares praianos. Sol, areia, adrenalina e diversão marcaram a primeira etapa do circuito Labrisa Cosméticos de Beat Tênis. A gente trouxe essa pegada praiana pra sediar essa primeira etapa do circuito Labrisa, que trouxe uma visibilidade gigantesca pro meio do esporte. O esporte praiano que a gente tá falando aqui, que é o beat tênis, que vem crescendo nesses últimos três anos aí e vem se solidificando cada vez mais. Ao todo, são 72 horas de competições aqui nas quadras do circuito. É uma partida atrás da outra. Mais de 350 atletas disputam em 12 categorias. Hoje o beat tênis é o esporte que mais cresce no Brasil, o esporte com raquete. São José do Rio Preto aderiu muito bem por ter um clima um pouco mais quente, esse clima de praia, né? O Instituto Labrisa se sente muito prestigiado por estar aqui acompanhando tantos atletas, com tanta capacidade de fazer desse circuito, um circuito que possa aí se perpetuar pros próximos anos. E o pessoal da organização pode contar com a Labrisa, Labrisa tá junto. Sendo esporte, lazer, cultura e que possa ajudar as pessoas, estamos juntos. Além dos troféus, a primeira etapa do circuito teve mais de 15 mil reais em premiações. As partidas foram transmitidas ao vivo para o mundo todo pelo canal PlayBT no YouTube. Estamos super animados, eu vou narrar pela primeira vez no YouTube pro PlayBT. E também temos comentarista e toda a estrutura e a gente tá animado pra esse grande evento aqui, essa primeira etapa do Circuito Labrisa de Beat Tênis. O evento reuniu desde atleta iniciantes a profissionais, como Jesse Ferline, campeã de vários torneios pelo Brasil, na categoria Pro A. A gente sempre fica ansiosa, né? Eu entro agora às cinco horas na quadra com a minha parceira Márcia, amanhã eu jogo a mista com o meu parceiro Cauê. Estamos aí na expectativa de levar mais um pra casa. Muriel, que iniciou no esporte há pouco mais de um ano, disputou na categoria C. Bom, pra mim Beat Tênis é vida, né? Vida porque tanto como atleta sou professor e não tenho o que falar desse esporte, é maravilhoso. Tudo que a gente precisa tem na quadra, tudo que a gente sabe, a união, a amizade, fora a competitividade, né? Que sempre tem. Além de promover a prática do esporte, que é um dos que mais crescem no país, o Circuito incentivou a solidariedade. Hoje, pra cada inscrição feita, a gente solicitou um quilo de alimento não perecível pra doar pra instituição de caridade, né? Hoje nós temos aí, ajudando o Instituto Labrisa, que atende aí várias crianças e famílias também, que é um projeto lindo que a Labrisa tem. Nós temos essa junção com o Maquininha do Futuro também, que a gente pensa muito, né? Hoje eles atendem 700 crianças, mais de 2 mil famílias, é um projeto lindo. E cada vez mais trazer essa solidariedade pra dentro do esporte também, que nada mais é isso, né? É a proximidade entre pessoas.